Aries! Minha cigana vai falar com você, meu amor. Pra quem quer consulta comigo particular somente depois que acabar esse vídeo, clica no link que está na minha bio. Minha bio é minha página aqui, lá. Aqui, clica na foto, no final. Vai lá, rola um pouquinho. Tem o link. A chave. Gente, as cartas de vocês. Incrível! Cavaleiro, mensageiro. Caminhos. Mudança, né? Total. Aqui, eu ainda vou tirar uma carta, né? Pra gente saber o que é espiritualidade, o que a cigana vai dizer mais. Mas aqui é mudança. Total. Tipo, se você ainda não virou essa chave, a chave vai virar sozinha. A espiritualidade vai fazer isso por você. Se você ainda não se movimentou, se você está insistindo no que não tem jeito, não se preocupe, meu amor. A vida mesmo vai colocar você na situação de você não ter escolha, você ter que se movimentar. Caminhos. Gente, três cartas de pura movimentação. Vamos ativar aqui, antes de tirar a última carta. Vamos ativar. Eu vou ativar o da paz. Não, vou ativar o harmonizar o presente, certo? Por quê? Porque eu preciso de harmonia pra você... Harmonia nessa mudança que vai ocorrer na tua vida. Pra você não desesperar, não ficar ansioso, sabe? Pra harmonizar teus dias, tua mente, teu espiritual. Pra ficar tranquilo. Né? E proteção também. Proteção divina também. Então, você vai digitar aqui embaixo. 71042. Vai repetir essa numeração, Grabovoi, numérica, sequencial, o dia todo. Harmoniza o meu presente, ativo. Coloca o seu primeiro nome, gratidão, gratidão, gratidão. Ponto. Essa é a magia de hoje. O dia todo. 71042. Vamos ver do que que se trata. Meu amor, você vai ter muita prosperidade. A melhor carta, tá? Que poderia sair pra você é essa aqui. Isso aqui pode ter doído em alguns. Essa movimentação pode ter doído em alguns. O sofrimento é escolha sua. Doer, doer. Mas ficar sofrendo é sua escolha. E aqui tá dizendo que não se preocupe. Tudo tá sendo como tem de ser. Tudo tá sendo como tem que acontecer. Tudo tá acontecendo como tem que acontecer. Vem prosperidade pra você. Dias maravilhosos vão vir. Aceite essa mudança. Agora. Aqui também, meu amor, sabe o que que é? Dinheiro. Prosperidade e riqueza. Din, din, bum, funfa. Não sei de onde. Pode vir de uma causa que você tem. Pode vir de onde for. Tá? Falando da Rico33, pode ser também. Agora, comedidamente, tá? Eu só coloco vinte. Vou lá. Né? Faço. Perdi um pouquinho. Não vou mais apostar. Aquela hora, tal. Entendeu? Deixo mais um pouquinho lá dos que eu coloquei pra mais tarde. Tudo comedidamente. Mas aqui, ó. É sobre a sua vida. Aqui alguma coisa muito boa vai chegar pra você. Muito boa. Pode não ser só dinheiro, não. Tem mais coisa aí pra acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.